O aeroporto de Paranavaí está reaberto oficialmente para voos e decolagens de aeronaves executivas. A novidade é que agora há uma conversa entre a Prefeitura e o Ministério dos Portos e Aeroportos para que seja feita a devolução da concessão ao Ministério. Entre as obras que foram executadas para receber os voos estão o recapiamento asfáltico de toda a pista e a mudança da sinalização horizontal em adequação na regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A primeira etapa da reforma contou com investimento de mais de 8 milhões, sendo 5 milhões de recursos do Governo do Estado e outros 3 milhões de recursos próprios do município. Graças a Deus, depois da reabertura que nós tivemos, eu fiquei até um pouco surpreso com a movimentação. A gente está sendo de 3 a 4 pousos e decolagens por dia da aviação executiva. Tivemos uma grande felicidade de receber um aeromédico aqui vindo de Curitiba para fazer o resgate de uma criancinha de dois meses que precisava de atentamento especial lá em Curitiba. Então, antes dessa reforma, a gente estava com uma proibição de receber jatos aqui, aeronaves com motores à reação, que é um aeromédico. Então, nós tivemos... Então, estamos muito felizes com essa etapa que a gente já cumpriu e estamos trabalhando para as próximas etapas, né? A infraestrutura, terminal novo, balizamento. Estamos nessa fase agora. Mas, com todas essas melhorias, criou-se uma polêmica quanto à retirada do prédio da Associação de Bairros do Jardim São Jorge, que fica próximo à cabeceira da pista. Com a elevação de categoria, a gente precisa de um espaço maior, né? Nas cabeceiras da pista e nas laterais. E os objetos que estão nesses locais, né? Eles têm que ser ou homologados, e aí quem vai dizer sim ou não é a ANAC, não somos nós aqui, administradores da Prefeitura, né? Para essa liberação. Então, o que a gente precisa, né? Hoje, já na regra, a ANAC pede que depois da cabeceira da pista tenha 240 metros, após aquela cabeceira, livre, sem nenhum objeto, para, com o caso de uma aeronave não conseguir frear até lá, ela ter esse espaço livre e não acontecer, como, infelizmente, teve um acidente lá em São Paulo com a TAM, né? Foi até depois desse acidente que eles colocaram mais coisas, né? Em relação às normas, né? Restringiram mais as normas e aumentaram esse espaço, né? O aeroporto municipal Ido Chaves, em Paranavaí, foi reaberto oficialmente no dia 13 de maio, após passar por reformas e uma cerimônia que reuniu autoridades e lideranças da cidade. O município declarou o aeroporto reaberto para voos executivos. Agora, passa a ter uma elevação de categoria. Mas, para que isso aconteça, a Associação de Bairros do Jardim São Jorge, que fica na cabeceira da pista, terá que sair do local por recomendação da ANAC, o que tem levantado uma polêmica e questionamentos com a presidência da instituição. Infelizmente, tivemos conversando com os secretários da prefeitura e eles passaram para nós que nós teremos que sair ali por causa do aeroporto, né? Então, nós estamos numa situação muito difícil, porque o único salão que nós temos e o único meio de esporte é aquilo ali. Ali é o nosso cartão postal da Associação dos Moradores do Jardim São Jorge. Nós temos mais ou menos 25 a 30 mil habitantes no São Jorge, né? E nós necessitamos desse clube, desse salão e dessa parte do esporte, né? Agora, houve uma negociação entre a prefeitura. A prefeitura fala o que disso? Olha, o prefeito Caíque, nós não tivemos acesso com ele ainda. Até nós estamos preitando aí uma reunião com ele, juntamente com o nosso vereador, que é o Leônidas, que é o único vereador que nós temos aqui no São Jorge, e que eles foram muito bem votados no São Jorge. E o único meio que nós temos é eles e o nosso deputado federal, que é o Tião Medeiros, que também nós agendamos com ele. Estamos esperando ele chegar de viagem para podermos colocar ele a par de todo o problema que está tendo nessa associação. Há hipótese de dar um novo terreno aí para que vocês possam continuar as atividades de vocês ou vocês não estudam isso? Aqui no São Jorge não tem outro local, não existe, né? Para nível daquele tamanho, não tem. A nossa equipe de reportagens procurou a prefeitura de Paranavaí para saber sobre as negociações entre a prefeitura e também a associação de bairros, porém, não obtivemos um retorno. Então, vamos lá.